Música O RIM IDA comemora o LORON HEROI NACIONAL ATO VALORIZA TIMARO ANSILA NEBE SAI HEROI BA INDEPENDÊNCIA NACIONAL JEMEN PREPAROU NA HISTÓRIA RUSSIA TIMARO ANIDA NEBE IA LORON RITU FULAN DEZEMBRO CARMOSKILAT RODITIRU HASORO MILITAR INDONÉSIA MAI BE TOU IN LORON ESTADO SIDA CRECONHESSE RANESSA VETERANUIDA ATO CONHESSE TIMARO ANIDANE TURMAI ACOMPANHA E REPORTAZEN NEBE EQUIPA GEMEN PREPAROU NA TIMARO LESTE NEUKUNRASIKAN COMPLETA TINAN RUANULU RECINGONA UKUNA ANIDANE KA VITORIA AIDANE ETHAN VUSSE EMAHOTO NUNIA PARTICIPAÇÃO HEROI NO HEROINA LUGO QUIDA PARA QUE LORI TIMORLESTE RETAN NEUKUNRASIKAN BALO LA CONEVIDA NO BALO OIN LORON SE CONTINUA ATU LUTTA BA LIBERTA POVO PUSSIMUKIN LORI HANUIN NO DICRIFICA HEROI NO HEROINA SIROTO NE LUTTA BA LIBERTAÇÃO PÁTRIA IRAINE ESTADO REPUBLICA DEMOCRATICA TIMORLESTE FO LORON TOLUNULU RECINGIDA FULAN DEZEMBRO HANESAN LORON ESPECIAL BA HEROI NO HEROINA SIROTO HODI RECONHECE HEROI NO HEROINA SIROTO NE LUTTA BA LIBERTAÇÃO PÁTRIA IRAINE ESTADO HALO ESFORÇO IRAINE HODI FO RECONHECEMENTO BA HEROI NO HEROINA SIROTO IHA MOMENTO IRAINE LORON QSOLOK IRAINE LORON TOLUNULU RECINGIDA FULAN DEZEMBRO ITA HAREI HIKAS VILAFALI HEROI NO HEROINA SIROTO NE LUTTA NO HIA TEMPO IRAINE SIRA SELUK NE BEMAKA SE AMORES ATU CONTINUA OINSA MACA TU LIBERTA POVO IRAINE PUSSIMUKIT NE LARAN CONTINUAMOS LUTTA BA SIRAINE DIRETO DIRETO IRAINE BEMAKA ESTADO FO BA SIRAOTO TUER SIRANI NE ESFORÇO SIRAN NO PARTICIPAÇÃO SIRAN NE BEM SIR CONTRIBUI BA LIBERTA ONA PATRIA IRAINE MAI BEM IHA HEROI NO HEROINA SIRBALU NE BEM TOA AGORA SIRAUKETAN SIRANI DERITO NO ERA MOMENTO IRAINE SIRAN BARAK SE ESFORÇO NELARANJELA ODE CONTINUA ATU HETAN SAIDA MACA HEROI NO HEROINA SIRCELUK HETAN ONA COU SE ESTADO IRAINE A TULOR ITABOT SIRA VA COMPRENDE DIAKLUTAN CONNA BA HEROI NO HEROINA SIRANI BE TOA AGORA DERÃO SIRAUKETAN SIRANI DER CONSCIUMENTO ITABATENA MUTO REPORTAZEN IRAINE ESTADO TIMOR-LESTE DECIDI LORONTOLO NULU RESINIDA FULEN DEZEMBRO HANESSAN LORON HEROI NACIONAL ODE VALORIZA TIMOR-OAN NE BEM SACRIFICA SIRANI AAN ODE LUTTA BA LIBERTAÇÃO NACIONAL RAFOENU CUNAN ESTADO TIMOR-LESTE VALORIZA NINIA EMAR SIRAN LE USE ATRIBUIÇÃO MEDALHA NO PENSÃO BA FAMILIA MÁRTIR VETERANO NO COMBATENTE LIBERTAÇÃO NACIONAL MAIBE IHA TIMOR-LAM BALO NEBE IHA LORON HITU FULEN DEZEMBRO HAMUTO COMÁRTIR SIRACELU FUNO A SORO INVASOR SIRA TOHIN LORON SIDAUKETAN RECONHECIMENTO HANESSAN TIMOR-LAM SIRACELU CARLOS MARIA SOARES CESAR SENTI TRISTE TAMBATO AGORA SIDAUKETAN PENSÃO HANESSAN VETERANO NO COMBATENTE SIRACELU TAMBALA IHA ONNA NEBE BELEFO SASSIN CATAK TIMOR-LAM IDENÉ ENVOLVEMOS IHA FUNO IHA TINEN REJUNIDA ATUSIA NENULU RESINWALU CARLOS MARIA SOARES CESAR RONIA CODIGO AVÓ HA HUTAMA IHA TROPA PORTUGESA IHA TINEN REJUNIDA ATUSIA RITONULU RESINLIMA CARLOS HAMUTO CONIA MALU XIRA ENVOLVIDU IHA FRENTE ARMADA BANHIRA INDONÉSIA INVADE TIMOR-LESTE IHA CARLOS MARIA SOARES CESARES 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 CARLOS CARLOS SERVANOS EOS EXCILIDADOS DA MyÂ顆 Yesonội comandante Amadeu, com a companhia de Barangu e o Maldede. Há 23 anos... Apesar, já era 64 anos, a cidade era de serapta. Já fazia tempo que Itágua formou na ocupação indonesa, A gente não se vê, não se vê, não se vê. A gente não se vê. Houve 75, mas então 99, agora a parte de Asaltos Cercéder, mas a parte de Asaltos Cercéder, a operação Cercéder, 75, 8, 99. Mou lá e os 75, agora a comandante da operação Amadeu. Mas que Carlos César nos envolve e luta, que é um veterano no combatente Cercéder, mas bem é triste e também sente discriminado. Amadeu, não. Tirol, sem validade. Quatro, sete, não compreendem. Para hoje. Para toda hora, aula médica. A boa, tem problema, né? A né, velos? Problema, né? Há com camarada, né? E te bambi, vizinhos, malos. Loh, é maluqueira, xorambal. Mais vinha ali, mátida, né? A aula, compreende. O bai, dá-lhe a dante, ó, varene balcó. Há o balcó, né? Não, lá, é. Á, o mátida a morrer, comandante Amadeu, bó cento e norte e oito. Lá, o bai, a te bai a fa lenda, ó, bai a fa lenda, ó, bai a fa lenda, ó, bai a cao, no, lá, é. E tem a quale, ló, 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 ló. O que é isso? Líma, índane, tíga nane. Acabou lima, pô, nê loz. Límo, símo, só nane, né. Lá, pô, nê, mané, rã. Téne. Cê tá naquitada. Náquitada, né. Hául, náquitada, háu. Pô, xe, arpo, assim, lá, gombo. Há o garotês. Pentí, há um de quinta, lhes, por os albora. Agora, eu vou completar o limão, conforme está na renúncia. O que é resultado? Eu vou completar o limão, conforme está na renúncia. Eu vou completar o limão, conforme está na renúncia. O que é resultado? 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 O que vocês fizeram eu? Eu, vocês me lembram da terra. Eu goto com aqui, mas os Estados Unidos e os povos EUA, eles precisam de legalidade, não se neguem, e pode regalar os processos para os veteranos. Nós temos uma causa pendente. Quando os livros saíram, os caminhos do 4 a 7 dólares, mas nós conhecemos, nós percebemos que que eram os senadores, e os senadores, e os senadores, que eram os senadores, e os senadores, e os senadores, e os senadores. Agora, quando era o seu novo grau, tinha a definição do jornal da República. O grau define esse cargo. Se o soldado, tem que estar na categoria do grau 3. Agora, se é o comandante, companhia ou de valeta, eu tenho que estar na categoria de grau 2. Se eu adjunto, então vai nessa direção da luta, então tem grau 1. Não é grau, não é definido, não se faz tudo. Agora, ainda falei, com a participação, participação e dedicação exclusiva. E a lei dela, dedicação exclusiva, mas que determina, que está João, Antônio e Maria, e está pensão 814, 15, 19, 20 e 24. Mas quando a dedicação exclusiva lá, a dedicação exclusiva, foi disso também. A dedicação exclusiva, primeiro, foi ter os 3 anos base de apoio, tinha todo um. Depois, a gente tem uma vila, a unha resiste, e a gente tem 24 anos, essa maluca, você não resiste, e não tem um bolo de dedicação exclusiva. Pois além de ter todo um, nem a turma é vila, nem a capturada ou rendida, mas inimigo, o castigo está nhanhá. Ou a gente tem um bolo de dedicação exclusiva, nem a definição de lei nhanhá. Agora, ele participa, e não tem um bolo de dedicação exclusiva, O que é 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 o que é? No ano passado, no ano passado, não era a fonte de educação exclusiva, mas não era o que era o que era o que era. Então, no ano passado, ele definia o estatuto dos combaterios de libertação nacional. Mas, no entanto, não é qualquer coisa que se expressa, Depois do processo de 2009, eu vou fazer política, implementar política para depois o nível de processo. E a decisão de fazer, eu vou fazer o Conselho de Ministros, a todo o Parlamento, para depois fazer a morte. Do estado do ministério do assunto combatente e libertação nacional, resiste o pensionista no martires, nebe retangona, siranha direito, besi crihuntolo nulo, no pendente hamutuk, rihunnen. Então eu vou fazer o Conselho de Ministros, ens rio, que... Então, eu vou fazer. Eu vou fazer. Depois eu vou fazer. E eu vou fazer. 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 Obrigado. Obrigado. Equipa Cobertura, Ziamen.